Alô pessoal, Carlos da Taringu, Chomega Relojaria, vamos fazer o review desse Seiko 5 aqui com estilo SKX conforme já agora consta no site da Seiko, modelo Seiko 5 Sports estilo SKX Esse modelo aqui é um modelo que já vem com calibre 4R36, o calibre 4R36 para quem não sabe é um calibre automático ele tem 21,600 batidas por hora, ou seja, 6 batidas por segundo, possui 24 rubis dentro dele ele tem um sistema de enrolamento manual, então você pode dar a corda aqui na coroa se você rodar a coroa aqui, você vai conseguir dar a corda no relógio além de chacoalheiro também ele funcionar, você enrolando aqui manualmente ele vai dar a corda e ele vai começar a funcionar como começou agora, então você não precisa ficar só chacoalheiro você pode utilizar a corda manual dele para começar a dar o start dele também além do sistema de enrolamento manual, ele também tem o sistema de hacking o que é o sistema de hacking? o sistema que para o ponteiro de segundo quando você puxa a coroa olha, você puxei a coroa, o ponteiro de segundo para, empurrei a coroa novamente ele volta a funcionar novamente ali ele possui um calendário duplo, o calendário duplo é em inglês e espanhol aqui nós podemos ver aqui, ó, miércoles, né, dia 20 miércoles, tá, que é em espanhol, certo? agora vamos falar um pouquinho da parte externa dele? a parte externa dele, apesar dele ser toda em rose gold, é uma caixa de aço, tá, com revestimento IP gold, tá? então quer dizer, ele tem um revestimento especial de ion platen, tá, em cima do aço inox, tá? é uma caixa totalmente em aço inox, certo? o fundo dele é um fundo transparente, tá, um fundo transparente, olha, nós podemos ver o fundo transparente dele ali dá para ver a massa oscilante, dá para ver o balanço do relógio aqui no canto aqui, né? a massa oscilante, essa parte aqui que fica aqui na parte de baixo aqui, é a massa oscilante do relógio aqui nós temos o balanço do relógio um pouquinho mais para cá, a gente vai ter, deixa eu encontrar aqui do outro lado é do outro lado aqui, pessoal, aqui nós temos a corda, o tambor de corda, ele fica aqui atrás, aqui olha só que legal, certo? então é um vidro transparente que você possibilita, você vê todo o maquinário na parte externa apesar dele ter o vidro aqui na parte externa, ele tem também um aro rotativo ele é um fundo rosqueado, né? fundo rosqueado, certo? o vidro dele é um vidro hardlex, tá? o vidro hardlex é um polímero especial da Seiko para um relógio, para um relógio, né? então ele é um pouquinho mais resistente a choques que o vidro cristal mineral é um pouquinho mais resistente também a riscos que o cristal mineral, certo? algumas pessoas dizem que ele é anti-risco não, ele é um pouquinho mais resistente, mas ele não chega a ser anti-risco, ok? o fundo, o bezel dele é um bezel rotativo unidirecional, tá? então ele só vai rodar para o lado anti-horário para o lado horário ele não roda isso aqui respeitando as regras dos relógios diver, tá? os relógios diver, eles só rodam para o lado anti-horário, tá? então isso aí é um quesito de relógio diver, certo? além disso, ele tem uma resistência para 100 metros isso mesmo, resistência para 100 metros então ele vai poder, você vai poder mergulhar vai poder nadar na piscina tranquilamente com ele ele também tem um lume dos marcadores e ponteiros então se a gente coloca aqui, você vai poder visualizar ali olha só que legal, olha só que legal o lume dele os marcadores e o ponteiro ele só não tem lume na posição 3 horas ali se você olhar direitinho, que é o local que tem o calendário, tá? o contrapeso do ponteiro de segundo também tem lume vocês podem notar ali muito bonito o lume dele contrasta bem com o fundo preto, beleza? vamos lá como eu já mostrei para vocês, a coroa dele é uma coroa de pressão que fica na posição 4 horas então se você só puxar aqui ou empurrar então só por pressão não tem rosca na coroa a pulseira dele é uma pulseira híbrida uma pulseira híbrida, você pode notar que é um cheiro de couro por cima aqui costurado mas por baixo é silicone olha só, é silicone então é uma pulseira de silicone no relógio, certo? e uma pulseira aqui, a largura da pulseira é de 22 milímetros e vamos para as medidas finais do relógio ele tem 42.5 milímetros de largura de caixa ele tem um lug lug aqui, ó, de 46 milímetros o que é lug lug, Carlos? é o comprimento do relógio aqui da parte de cima até a parte de baixo aqui o comprimento 46 milímetros e de altura aqui, de altura de caixa aqui 13.4 milímetros certo? gostaram desse relógio? ele é lindo, né? muito bonito peço desculpas pelo barulho a porta estava aberta aqui os carros passando não tem jeito o barulho acontece de vez em quando por aqui é... bom, se você gostou desse vídeo até aqui se você está assistindo até aqui não esquece de deixar o joinha aí embaixo não esquece também de comentar, né? o vídeo aí, se você gostou do relógio, se você não gostou se você prefere ele no modelo prata como é o tradicional aqui ou você gostou desse modelo dourado, né? olha só que legal temos os dois aqui tá? então você vai poder escolher vai poder dizer pra mim se você prefere ele dourado porque é um modelo assim que você não encontra com facilidade um modelo dourado igual a esse aqui certo? gostaram? se você gostou não esquece de comentar aí embaixo valeu? um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima